Então, vamos para mais uma videoaula aqui no YouTube. E dessa vez a gente vai aprender um pouquinho sobre módulo e simétrico. Primeiramente, a gente vai falar sobre módulo. E o que eu quero que vocês entendam? Então, que módulo? Ele pode ser chamado de módulo ou valor absoluto de um número. O que ele é? Vamos começar com a representação em uma reta numérica. Eu tenho uma reta numérica qualquer, certo? Vocês sabem que o zero em uma reta numérica é o nosso ponto de origem, certo? É o ponto de origem, a gente vai começar os números positivos e a gente vai começar os números negativos. E um exemplo, eu tenho aqui o meu ponto A, certo? O meu ponto A está a que distância da origem? Se eu contar aqui, o meu ponto A é menos 2, certo? Ele está a qual distância da origem, que é o zero? Uma, duas. Ele está a duas distâncias. Então, essa distância do ponto A até a origem, que é o ponto O, é o que a gente chama de módulo ou valor absoluto. E ele é representado da seguinte maneira. Assim, tá? Vai ter essas duas barrinhas aqui e o número, o valor dentro. Por exemplo, aqui significa módulo de menos 2. Qual que é o módulo de menos 2? É 2, porque é a distância que o menos 2 vai estar do zero, tá? 1, 2 é a minha distância. Essa minha distância é o meu módulo. Na verdade, isso é bem fácil de decorar, pessoal. Porque, por exemplo, qual é o módulo de 3? Vai ser 3, vai ser sempre 3 distâncias. Qual é o módulo de 1? Vai ser 1. Qual é o módulo de 2? Vai ser 2, tá? Não importa o sinal. O módulo, ele nunca vai ser negativo, tá? Porque a gente não tem distância negativa. O módulo sempre vai ser positivo, tá? O valor, o módulo vai ser sempre positivo. O que vai ser negativo é o ponto. Nesse caso aqui, o ponto A, que era menos 2, o módulo dele é 2. Mais alguns exemplos. O módulo de 3, o módulo de menos 3, na verdade, é 3, tá? Eu vou ter 1, 2, 3 distâncias até a origem. O módulo de mais 2, eu vou ter quantas distâncias até a origem? Duas distâncias. O módulo de zero, o módulo de zero vai ser zero, já está na origem, né? O módulo de menos 9, vai ser 9. O módulo de mais 10, vai ser 10, tá? Observem que nenhum módulo, ele tem um resultado negativo, porque eu estou falando de distância, tá? Isso quer dizer que o meu ponto menos 3, aqui, ele está a 3 distâncias da origem, que é o zero, certo? 1, 2, 3. Porque o meu ponto 2, aqui o meu ponto mais 2, ele vai estar a 2 casinhas de distância da origem. E assim, sucessivamente, certo? Exemplo de módulo. Determine. Eu quero saber qual o resultado disso aqui, pessoal. Primeira coisa. Qual é a distância? Vamos imaginar uma reta, tá? Aqui é o zero, e eu vou ter aqui o menos 5, que é o valor aqui que está falando do meu módulo. A qual distância o menos 5 vai estar do zero? Ele está a 5 posições, pessoal. Então, quer dizer que antes dele vai ter o 4, vai ter o 3, vai ter o 2 e vai ter o 1. Então, o módulo de menos 5 vai ser 5, tá? E o mais, qual vai ser o módulo de menos 4? O menos 4 vai estar aqui, certo? Ele vai estar a que distância? Antes dele, vai ter o menos 3, vai ter o menos 2, vai ter o menos 1 e depois o zero. Ele vai estar a exatamente 4 distâncias. Então, o módulo de menos 4 é 4. Resolvendo isso daqui ficaria, o módulo de menos 5 deu 5, né? Mas o módulo de menos 4 deu 4. 5 mais 4, 9. Não tem segredo, tá, pessoal? Não tem segredo mesmo. Só para ficar mais fácil, O valor que tiver entre as barras vai ser igual a ele, só que sem o sinal. Se for menos 5, vai ser 5. Se for menos 4, vai ser 4. É igual aqui. Se for menos 3, vai ser 3. Se for mais vezes, vai ser 2. Se for zero, vai ser zero. Se for menos 9, vai ser 9. Então, assim, não tem segredo mesmo, certo? Outro exemplo. Mais 3, mais menos 1. Mais 3, módulo, né? O módulo de mais 3 vai ser o quê? Vai ser 3 mais... Qual vai ser o módulo de menos 1? Vai ser 1. Menos 1 vai estar pertinho da origem, né? Vai estar apenas uma casinha. Então, vai ser 1. 3 mais 1? 4. E é isso. Não tem segredo, tá? Agora, a gente vai para números opostos ou simétricos. É um pouco parecido com o módulo, tá? Mas é parecido, mas não são iguais. São coisas diferentes. Números opostos ou simétricos, pessoal. Simétrico, lembra o quê, gente? Lembrei-te de simetria. Lembra? Vocês lembram que a simetria é formada quando as duas partes divididas ao meio vão ser iguais, certo? Quando eu pego uma laranja e eu divido ela ao meio, se as duas partes forem iguais, a gente chama isso de simetria. Se eu desenhar um quadrado e as duas partes do quadrado forem iguais, a gente chama isso de simetria. Isso também acontece em retas numéricas, tá? Isso também acontece em números. A gente vai ter uma representação de uma reta. Exemplo, essa que apareceu aqui agora. O zero, que é o meu ponto de origem, eu vou chamar ele de eixo de simetria, tá? Porque é exatamente no ponto de origem, pessoal, onde vai criar a simetria. Se eu partir essas duas partes aqui ao meio, as duas partes vão ser parecidas, vão ser equivalentes. Quais serão as diferenças? Que antes do zero é números negativos e depois do zero são números positivos, tá? Então, se eu quero determinar qual é o número oposto ou simétrico, eu só tenho que analisar o seguinte, eu tenho aqui um ponto A, certo? Analisa aqui o ponto A, ele vale exatamente mais 1. Qual que é o oposto do ponto A? Qual que ele está oposto? O ponto A está oposto ao ponto B, tá? Então, o oposto de mais 1, menos 1. O oposto de mais 2, menos 2. O oposto de menos 3, mais 3. O oposto de menos 4, mais 4, tá? Então, números opostos ou simétricos, a gente está falando exatamente do sinal dele, se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Se ele for positivo, o oposto dele vai ser ele negativo. Se ele for negativo, o oposto dele vai ser ele positivo e assim sucessivamente. Exemplos. Determine. O oposto de 4, qual vai ser o oposto de 4, pessoal? Vocês sabem que quando o sinal não aparece, significa que o número é positivo. Então, qual que é o oposto de mais 4, menos 4? Qual que é o simétrico de mais 7? O simétrico de mais 7. 7 positivo, o simétrico dele simétrico e oposto são as mesmas coisas, tá? Simétrico de mais 7, menos 7. O oposto de menos 9, mais 9. Viu como é simples resolver números simétricos? E é isso, pessoal. Beijos.